de cinco minutos para a sua fala. Senhora Presidente, Deputado Sargento Nery, senhoras e senhores aqui presentes, funcionários e assessores, quero saudar aqui os dois policiais militares, o cabo Ed Carlos e o Arquimedes, em nome de quem saúdo toda a nossa assessoria policial militar, o capitão Pontes ali presente também, ali na saída do plenário. Saúdo as três pessoas presentes aí no plenário, obrigado pela presença, é um prazer tê-los aí, o Sargento Gomes sempre com a gente, a todos que nos assistem pela TV Assembleia também, eu quero antes de iniciar minha fala dizer ao Sargento Nery que conte com o meu apoio nesses importantes projetos de lei para a Polícia Militar. Nery, Vossa Excelência tem trabalhado muito forte aqui, é um orgulho tê-lo conosco aqui, representando junto conosco a Polícia Militar, parabéns pelo trabalho do senhor, viu? Conte comigo também. Começamos hoje lembrando que pela manhã estive aqui no Comando Militar do Sudeste, onde foi comemorado o Dia dos Soldados, no próximo dia 25 de agosto, mais um aniversário do nosso grande herói, Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, e sempre comemorado o Dia dos Soldados. Hoje foi feito o evento aqui no Comando Militar do Sudeste, tendo o comando do general do Exército, general Amaro, comandante, e foi um evento com a participação maciça de muitos civis e militares. Então, parabéns a todos os nossos soldados, homens e mulheres do nosso querido Brasil. E quando nós falamos dos soldados, não são só das forças armadas, são as nossas polícias militares também, que aí diuturnamente, nossos bombeiros militares, que diuturnamente defendem a nossa população já tão sofrida. Hoje, 23 de agosto, também é comemorado o Dia da Intendência da Aeronáutica. É uma arma que muitas vezes não é bem conhecida pela população, dona Alessi. A Intendência é que praticamente cuida de toda a logística, para que a força consiga trabalhar. Desde a manutenção dos aviões, de aeroportos, de bases aéreas, até alimentação, uniformes para tropa, fardamentos, enfim, é um trabalho muito importante, muitas vezes não valorizado, mas nós é que lembramos e queremos mandar um abraço para todos os nossos amigos da Aeronáutica, da nossa querida Força Aérea, porque hoje, dia 23 de agosto, é comemorado o Dia da Intendência. Eu queria aqui... Está correndo na rede social a compra de 40 mil pistolas, que foi feita uma licitação, e o governo aí adquiriu, até que enfim, adquiriram 40 mil pistolas Glock. São armas que... Eu não sou um expert em armas, nunca fui. Eu sei usar arma, mas não sou expert. E modéstia à parte, a gente até usa bem, viu, Ed Carlos? A gente usa bem, sabe brincar. E o governador de São Paulo anunciou que vai comprar 40 mil novas pistolas semi-automáticas, calibre ponto 40. A aquisição foi feita junto à empresa austríaca Glock. E pasmem, o valor de uma Glock... Quanto é que está aqui, Médios? Um cinco mil? Cinco, seis mil, né? Quatro, sete. Sete mil, já aumentou. O Ed Carlos já inflacionou. Sete mil, uma arma, não, para se comprar no meio civil. E ela foi vendida para a Polícia Militar de São Paulo, pelo valor de oitocentos e noventa e um mil vírgula sessenta e seis centavos. Portanto, para os senhores terem... Aqui fala que o valor estimado no mercado é dois mil cada um. Então, falando de dois mil que nós vamos comprar, né? De cinco a sete mil, realmente. Portanto, vai ser representada uma economia de cinquenta e três milhões. Cinquenta e três milhões de economia para os cofres do Estado. Parabenizar o nosso governador João Dória, parabenizar o nosso comandante coronel Marcelo Salles, e também o Tenente Coronel Valério, lá do Centro de Material Bélico de São Paulo, que participaram desse evento e fizeram essa ótima aquisição por um preço muito acessível. Quem ganha com isso? É a Polícia Militar? Não. É o cidadão. É o Estado de São Paulo que estará mais protegido pela nossa polícia. Muitos veteranos, viu, Coronel Zé Paulo, tem me ligado e pedindo para que seja... Nem receberam a arma e o pessoal já que seja estendido, né, Gomes? Para os veteranos. Calma, gente. Deixa as armas chegarem para ver o que vai acontecer realmente. se a gente pode fazer essa extensão para os veteranos. As outras 40 mil armas que, de repente, talvez sejam trocadas, não sei se poderiam ser fornecidas para veteranos. Enfim, vamos ver como a gente pode ajudar nesse caso de armamento os nossos queridos veteranos da Polícia Militar, do qual hoje eu faço parte também. E nós teremos a operação São Paulo mais seguro. É a 21ª edição da edição que contará com equipes da PM distribuídas em mais de 1.500 pontos em todo o Estado de São Paulo. Está sendo desencadeada no dia de hoje, dia 23 de agosto, desde as 5 horas da manhã. E na próxima segunda-feira nós traremos o resultado dessa operação que está sendo desencadeada hoje em todo o Estado de São Paulo, contando com a mobilização de mais de 17 mil policiais, quase 8 mil viaturas, 11 helicópteros distribuídos em mais de 1.500 pontos. Então, é o governo trabalhando forte pela população, é a PM na rua trabalhando forte, o crime que se cuide, porque nós estamos trabalhando a todo vapor. E lembrem-se sempre, eu sempre digo, se tiver que chorar a mãe de alguém, que chore a mãe do vagabundo. Eu quero aqui dizer, mais uma vez, criticaram muito o governador Witzel, lá do Rio de Janeiro, porque ele celebrou a morte do bandido. Eu não digo em celebrar a morte de ninguém, mas em vibrar, porque não foi morto nenhum daqueles 37 reféns. Sim, não foi morto nenhum policial, sim, não foi morto nenhum cidadão com bala perdida nas remediações, sim. Eu sempre digo, se o bandido morre, a culpa é dele, exclusivamente dele. Ele resolveu ser criminoso, ele resolveu sair de casa armado e ele resolveu tomar uma atitude totalmente errada. O bandido morreu porque ele quis. Então, nós temos aí que valorizar as nossas forças de segurança, a nossa polícia e dizer que vale a pena trabalhar forte contra o crime, porque é isso que a população quer. E para fechar, senhora presidente, hoje os jornais aí, eu vi, eu fiquei pasmo, viu, senhora presidente, fiquei pasmo. Eu não sabia, eu fiquei, antes do presidente Bolsonaro assumir a presidência, a floresta amazônica era virgem, porque nunca teve problema de desamatamento, nunca teve problema de fogo na mata, desde que eu sou criança e olha que faz tempo que isso aconteceu, olha, faz tempo, eu já ouvia falar, quem aqui, me diga por favor, quem aqui não ouviu falar do desmatamento na Amazônia, das queimadas na Amazônia, mas não, de agora, de ontem para hoje, parece que é tudo culpa do Bolsonaro. Então, eu quero dizer aqui que a imprensa não pode fazer isso, cria um clima terrível em toda a população. Nós já estamos numa situação difícil, tentando prosperar e a imprensa torcendo pelo jacaré. Tem que torcer pelo Tarzan, gente, não pelo jacaré. O jacaré é o mal. E aqui, parece que o pessoal quer que o negócio vá de mal a pior para daqui 3, 4 anos, lançar um novo candidato a governador, lançar um novo candidato a presidente. Vamos torcer pelos governos que estão aí. Vamos torcer, independente de ter votado nele ou não, porque é o nosso futuro que está em jogo, dos nossos filhos e dos nossos netos. Senhora Presidente, muito obrigado.